Muito bem pessoal, seguindo aqui eu trago mais um site aqui pra vocês, o terceiro, mais um site free, né, que é o WinGrowin, W-I-N-D-R-A-W-W-I-N.com, WinGrowin.com. Esse site talvez vocês já conheçam, muito, muito conhecido ele, né, ele traz informações não só de escanteios, mas diversas outras modalidades aqui, goals, especialmente, e ele é num site bem completo, free, assim, bem legal de mexer, também bem fácil de mexer, vocês vão ver agora. Onde vocês vão então pra ver as estatísticas de escanteios? Aqui, ó, statics, né, corner statics, e é aqui, você tem já aqui diversas informações, olha só, teams that win the most corners, os times que ganham os maiores, que ganham os escanteios, ou seja, os times que fazem mais escantes, os que concedem mais escanteios, já aqui de cá, você já pode clicar aqui e ver isso aqui, aí se você quiser ver ali, você seleciona aqui, por exemplo, vamos pegar o Brasil A, estamos fazendo o Brasil A, seleciona o Brasil A, tá, e aí aqui já aparece, olha só, escanteio isso, tá bom? Aí, ele te dá direto aqui, claro, ele te dá aqui, ó, isso aqui do inglês é a favor, tá, ó, a favor, ou seja, quantos cantos o time faz, média, né, os escanteios que o time faz, quantos ele sofre, e o total de escanteios nos jogos daquele time. Então, por exemplo, os dois times que mais têm escanteios nos seus jogos é o Botafogo e o Corinthians, ó, 11.8 escanteios nos jogos do Botafogo e 11.3 nos jogos envolvendo o time do Corinthians. Agora, por exemplo, se eu quiser ver quais os que mais, os times que mais fazem escanteios e os que menos fazem escanteios, né, ou, enfim, sofrem, mas vamos pegar os que mais fazem e os que menos fazem. Eu clico aqui, eu simplesmente clico aqui, ó, ele já vai me trazer na ordem, em ordem já decrescente, isso também é bem legal, em ordem decrescente, o, quais são os times que mais fazem escanteios? Então, o Atlético Mineiro é o time que mais faz escanteios, tá aqui, ó, mais faz escanteios, né, a média, isso aqui é geral, tá, pessoal, aí não é casa e fora, tá, esse é um detalhe do site, não é, aqui não é casa e fora, ele faz aqui a média geral, tá, o time que mais faz escanteios, tá bem, no Brasileiro Série A 2020, o que mais faz escanteios, o Atlético Mineiro, 7, depois o Flamengo, 6, Corinthians, 5, 9, Bahia 5, 8, o legal do site é que, ó, ele já te dá qual é o próximo jogo daquele time, então, por exemplo, o Atlético Mineiro, que é o time que mais faz escanteios, ele vai jogar fora de casa contra o Goiás, olha esse detalhe interessante, contra o Goiás, que é o time, que é um dos times que menos faz escanteios, então é um time que faz muito escanteios, jogando contra o time que sofre muito escanteios, aí a gente tem uma ideia já da questão também dos handicaps, por exemplo, de campos, né, e também que é um outro assunto, tá, não é, não vou trazer aqui, não vou detalhar aqui, mas é uma das coisas que você pode levar pra análise, certo, e também você sabe que o time de ganhar sofre muitos escanteios, o time do Atlético Mineiro faz muitos escanteios, então, são informações importantes que você já tem aqui, e você sabe que já é o próximo jogo agora, eu tô gravando esse vídeo dia 16, tá, pessoal, de novembro, então dia 18 vai ter esse jogo aqui, e uma coisa legal também que esse site traz, que, enfim, é só você olhar, né, você vai ver isso, e isso ajuda muito na análise de undercants, tá, pessoal, análise de undercants, que é o seguinte, ó, os times que menos fazem escanteios, geralmente os times que menos fazem escanteios são os que mais sofrem, né, é, talvez meio óbvio isso, né, então, olha só, Goiás e Esporte, Goiás e Esporte são dois times, junto com o Vasco, né, vamos colocar o Vasco junto, olha, 3.8 pra 3.7, tá tudo muito embolado, então, Vasco, Goiás e Esporte, são três times que fazem poucos cantos, fazem poucos cantos, o que que deve acontecer quando esses times que fazem poucos cantos se encontram? Teoricamente a gente tem, teoricamente a gente pode ter um jogo com poucos cantos, né, então se a gente olhar na tabela, eu dei uma olhada já antes, recomendo que vocês olhem, tá, não acreditem no que eu falo, mas eu já olhei, mas por favor olhem também, é, os dois jogos que o Vasco jogou, o Vasco jogou contra o Goiás e o Vasco jogou contra o Esporte, primeiro turno do Brasileiro Série A 2020, esses dois jogos do Vasco deram menos de 10 escanteios, vejam que interessante, Vasco, média 3.8 a favor, jogou contra o Goiás 3.7, contra o Esporte 3.6, jogando com times que produzem poucos cantos, deu, poucos cantos no jogo, percebe? Não é uma réia, não é só isso que você tem que levar pra análise de anger, tá bem? Mas é um fator bem importante que você deve analisar, né, é, porque se o time, se os times que vão se enfrentar são dois times que produzem poucos cantos, a teoria é que o jogo seja mesmo de poucos cantos, tá, e a gente pode confirmar isso nesses dois jogos que eu citei pra vocês, isso se confirma. Ah, mas eu vi o jogo aqui do Esporte com o Goiás, deu mais de 11 escanteios. Nem sempre vai bater, obviamente, obviamente que nem sempre vai ser under o jogo, mas você tem que levar também outras coisas em consideração, mas esse é um fator importante que você pode levar em consideração pra essa análise. Beleza, pessoal, feita então a análise do, mostrei aqui pra vocês o site Windrowing, as funcionalidades dele, bem legal também, mais uma opção pra vocês aí verem. Agora eu vou mostrar uma outra, mais rápida, mas também é importante, que é aí já uma análise, ou melhor, um site pago, beleza? Por exemplo, é um site que eu utilizo bastante. Vamos pro próximo vídeo. Tchau, tchau.